Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje a gente está começando com um quadro diferente, que é um quadro de perguntas e respostas. As perguntas que vocês deixam para nós nos comentários dos vídeos, a gente vai tentar reunir uma quantidade boa de perguntas e responder para vocês. Vamos começar assim com umas duas ou três perguntas aí, para a gente poder não fazer um vídeo muito comprido e não ficar muito maçante, né? Então a primeira coisa que a gente vai pedir para vocês é, primeiro, bota a tua pergunta logo abaixo. Segundo, curte esse vídeo aqui que é muito importante para a gente. É muito importante mesmo. A curtida posiciona o vídeo muito mais para cima. O comentário também faz muita diferença para nós, posiciona o vídeo num local mais próximo aí das pesquisas, né? Então é bem importante que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal também e também deixem a pergunta. O Gustavo vai gritar para nós ali, primeiro, qual é que é o nome, Igor? A primeira pergunta é do Paulo Silva. Paulo Silva. Valeu, Paulo! A gente vai responder a tua pergunta aqui. Eu já respondi a pergunta dele para ele lá, mas provavelmente algumas pessoas também têm esse tipo de dúvida. Então a gente vai responder aí. Deixa eu ver se não chegou ninguém. Não? Não? Lá, tá. A gente vai responder esse tipo de dúvida que cada um pode ter essa sua dúvida assim e às vezes para uma pessoa... Desculpe o barulho, gente. Para uma pessoa pode ser a mesma dúvida da outra. Qual é que foi a pergunta do Paulo? Olá, boa tarde. Minha betoneira abriu o cavalete. Tarde. É bem provável que essa abertura de cavalete, quando ele fala, seria o quadro da máquina ali, que a gente também chama de cavalete. Às vezes dessolda a parte de baixo do cavalete e abre a parte de cima. Então fica ali o basculante indo para um lado e para o outro e às vezes o volante é influenciado, o pinhão do volante sai de dentro do setor. E aí, por causa daquela abertura do cavalete ali, o virabrequinho ou basculante dela fica andando por cima. Geralmente é a rouba que acontece isso. E aí, como o pinhão fica ali e o que se movimenta é o virabrequinho, o basculante, ele se desencaixa dali de dentro. Então, provavelmente, o que ele vai ter que fazer, se isso realmente está acontecendo, é puxar o quadro para o lugar, desmontar aquela parte de cima e centrar o quadro de novo. Então, botar o quadro na régua certa, onde tem que ser, no prumo certo, na altura certa, no ângulo certo, botar o quadro nos 90 graus, bem certinho o H ali para ele ficar certinho e fazer reforços onde tem que ser feito. Geralmente se faz reforços das rodas, imaginem aqui que onde eu estou mostrando é uma roda, na parte interna da roda, das duas, a gente puxa uma cantoneira e liga na parte central. Imaginando que a betoneira é um T, aqui a coluna do pé na frente, aqui duas rodas, a gente une essa base, quanto mais perto da roda, melhor. Claro, não soldando na roda, porque a roda gira, então é melhor não soldar na roda. Soldando no eixo traseiro da roda, solda-se no meio do tubo central um reforço para ela não fazer aquilo ali. E também em cima, no quadro dela, solda um reforço para dentro no tubo para ela não movimentar, para ela não fazer o jogo H abrir e fechar, assim, lá na frente. No H também, do pé até o tubo central dá para se fazer, da parte de cima até o tubo central também. Só tem que cuidar muito, porque quando tu gira o virabrequim, gira o basculante da máquina, cuidar para o basculante não pegar nesses reforços que tu vai fazer. E também a boca do tambor não acabar pegando naquilo ali. Então é bem importante. Provavelmente o Paulo, né? Paulo, não. Provavelmente o Paulo, ele está falando da parte do pinhão do setor. É bem provável que a máquina dele seja uma rouba que está acontecendo isso. É meio difícil de falar, porque ele não especificou ali que pinhão é que está acontecendo isso. É muito difícil de ser o pinhão da cremalheira, por quê? O pinhão da cremalheira é grudado na parte de cima do basculante, não tem nada a ver com o quadro. O único que tem a ver com o quadro é o pinhão do volante. Então é bem possível que o pinhão do volante, ele está se descarrilhando, tirando de dentro, porque quando o quadro abre, o basculante em cima ele se movimenta para um lado e para o outro, sendo que ele está mancalizado aqui e aqui no volante. É por isso que pode acontecer isso. Acho que é isso que está acontecendo. De qualquer forma, embaixo aqui na descrição tem um número especial ali, que vocês podem entrar em contato e tirar todas as dúvidas pelo canal do WhatsApp. Espero ter me feito entender. Paulo, deixa a tua mensagem aqui se tu está olhando esse vídeo, para te poder dizer para nós se foi isso mesmo realmente que aconteceu. Provavelmente o Paulo vai entrar em contato conosco, né? Já entrou, provavelmente. Já entrou, é, provavelmente já, porque há tempo já atrás que ele perguntou. Qual é que é o próximo nome aí, Igor? Próxima pergunta é do Luciano Carvalho. Luciano Carvalho, Luciano Carvalho. Luciano Carvalho já, foi o Luciano que já... Entrou em contato, já faz tempo, já fez compra com a gente, já fez tudo. Tem muita gente, gente, que faz compra com a gente, vai ali e comenta vídeo. Vou dar uma, como é que é o nome do Lucas? Heavy Dutch, né? O Heavy Dutch, o Lucas trabalha com relógio, cara. É muito legal o serviço dele. Ele sempre está entrando em contato com a gente, tirando dúvida, deixando mensagens nos vídeos de aprovação ali. Bah, que legal esse vídeo, eu não conhecia. É bem legal isso, gente. É desses clientes que a gente lembra. É desse cliente que a gente lembra. Isso é bem importante. Qual é que é a próxima, Gu? Qual é que é o nome do cliente? Esse comentário está no vídeo da manutenção preventiva, que também vai estar no carro. Manutenção preventiva. Qual é que é o nome? Luciano Carvalho. Luciano Carvalho, tá. Luciano. Muito bom o vídeo. A prevenção sempre é o melhor remédio. A minha Menegote 400 litros está com uma folga no tambor. Tenho que trocar o enginolamento? Tá, o Luciano está com uma Menegote 400 litros que está com uma folga no tambor. O que acontece, gente, quando acontece uma folga no tambor? Primeiro de tudo, pode ser que seja a questão ali, Luciano, pode ser que seja a questão dos rolamentos, né? Pode ser que seja também uma frouxura, uma frouxidão na porca em cima e aí ele causa uma folguinha. Na maioria das vezes não se precisa trocar o eixo do tambor, mas precisa se trocar aí talvez um rolamento, precisa talvez, às vezes, só apertar um pouquinho mais aí, né, a porca ali, tira-se a cupilha, aperta um pouquinho, só passa o vão ali da porca, castelo ali pro próximo vão ali, o furo, né, o alinhamento do furo pro próximo vão e tu já consegue montar a cupilha de novo e já fica tudo certinho, ele tira aquela folga e tu segue trabalhando. Uma coisa bem importante, gente, é que tambor é bem difícil de trocar rolamento, por quê? Porque o tambor, ele gira muito devagar, o tambor gira em torno de 28 a 34, 32 voltas por minuto, então aqueles rolamentos que estão ali, por mais que venham de fábrica segunda linha, eles vão durar muitos e muitos anos trabalhando, então é bem, porque os rolamentos são feitos pra girar numa velocidade muito maior que essa, então é bem importante analisar isso na hora de fazer qualquer, tirar qualquer dúvida aí na hora da compra de alguma coisa, não compra direto um eixo, não compra direto um rolamento, quando vê é só um apertinho que falta ali e pra isso a gente pode auxiliar aqui, conforme eu falei aí no nosso canal de assessoria e consultoria. Não se esquece, gente, dá um like pra nós, se inscrever no canal, curtir aqui esse vídeo faz bastante diferença. Gu, quanto tempo faz que nós estamos aqui já nesse vídeo? Acho que por hoje deu, oito minutos já. Tá bom, então foram duas perguntas respondidas, se vocês querem que a pergunta de vocês apareça no ar aqui, deixa a pergunta logo abaixo no vídeo, todas as perguntas que estão aparecendo aí pra gente, a gente tá aguardando e vamos tentar ao máximo fazer vídeos especiais pra vocês. Um abraço pra cada um, espero ter ajudado aí e até o próximo vídeo.